Hoje nós vamos abordar as gerações ou dimensões dos direitos fundamentais. Esse tópico, esse assunto tem sofrido um pouco de mudanças doutrinárias na denominação, achando melhor para a parte da doutrina chamar de dimensões dos direitos fundamentais, pois a palavra geração dá a ideia que o surgimento de uma nova geração exclui a anterior, coisa que não acontece. Contudo, algumas bancas ainda cobram questões com a palavra geração. Por isso, podemos classificar basicamente os direitos fundamentais em três dimensões, embora a doutrina atual considere também uma quarta, uma quinta dimensão de direitos, e inclusive uma sexta e uma sétima, que a gente vai ver mais à frente, mas que normalmente não são pedidos em provas. A primeira geração de direitos fundamentais, também chamada de direitos negativos, ou seja, são obrigações de não fazer por parte do Estado. O Estado deveria existir para assegurar a propriedade, a segurança, o livre comércio e a livre movimentação das pessoas. Como decorrência disso, devem ser assegurados os direitos à vida, à honra, à nacionalidade, o direito de não ser submetido à escravidão, enfim, o direito à liberdade. Os direitos de primeira dimensão compreendem também os de natureza civil. O direito à propriedade, o direito à segurança, o direito à vida, o direito ao comércio. E de liberdades políticas, o direito de participação popular, o direito ao voto, ao plebiscito, etc. Os direitos de segunda geração ou dimensão são uma prestação positiva do Estado e são direitos de igualdade. Mas uma igualdade em sentido material, efetiva e não meramente formal no texto da lei, do ponto de vista político. Incluem-se dentre esses direitos o direito à educação, à cultura, à saúde, ao seguro-desemprego, à aposentadoria, ao trabalho, à previdência social, assistência social, etc. Os direitos de terceira geração ou dimensão são aqueles que foram reconhecidos na metade do século XX, onde nós temos aí os direitos de índole coletiva e difusa, pertencentes a um grupo indeterminável de pessoas, com foco na fraternidade e solidariedade entre os povos, e que incluem o direito à autodeterminação dos povos, de propriedade sobre o patrimônio público comum, além dos direitos ao meio ambiente equilibrado, à paz, ao progresso, etc. E a quarta geração ou dimensão dos direitos fundamentais? Alguns autores, a partir das reflexões de Norberto Bobbio, reconhecem uma quarta dimensão de direitos fundamentais, que dizem respeito aos direitos inerentes ao patrimônio biológico e genético do indivíduo, diante dos avanços nas pesquisas da engenharia genética, células-tronco, manipulação de genes, etc. O professor Paulo Bonavides disse que os direitos de quarta geração estariam ligados à universalização política, destacando-se, nesse contexto, o pluralismo político, a democracia e ao direito à informação. A quinta geração ou dimensão dos direitos fundamentais? Há a previsão doutrinária de uma quinta dimensão, a qual é trazida pelo professor Paulo Bonavides, como sendo o direito à paz e a fraternidade entre os povos, o que estaria classificada pelo jurista tcheco-francês Karel Vazak, que foi o idealizador das dimensões de direitos fundamentais, como direito de terceira dimensão, mas que, para o jurista brasileiro, mereceria uma classificação autônoma. Então, se você prestar atenção no preâmbulo da nossa Constituição, verá que as principais dimensões de direitos já estão lá representadas. Preste atenção nas seguintes palavras e veja como cada uma delas representa as diversas dimensões de direitos. Tudo isso no preâmbulo da nossa Constituição. Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte para instituir um Estado democrático destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais, e individuais, a liberdade, primeira dimensão, a segurança, primeira dimensão, o bem-estar, segunda dimensão, o desenvolvimento, segunda dimensão, a igualdade, segunda dimensão, e a justiça, segunda e terceira dimensões, como valores supremos de uma sociedade fraterna, terceira dimensão, pluralista, quarta dimensão, e sem preconceitos, terceira dimensão, fundada na harmonia social, segunda e terceira dimensões, e comprometida na ordem interna e internacional com a solução pacífica das controvérsias. Quinta dimensão. Provulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte Constituição da República Federativa do Brasil. Legal? Se esse vídeo foi importante para você até aqui, deixa o seu joinha, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, e isso vai me estimular ainda mais a produzir mais vídeos para você aqui em um conteúdo de direito constitucional, que essa matéria é tão importante para nós. Então vamos fazer um breve resumo das dimensões dos gerações de direitos. A primeira geração, nascidos no final do século XVIII e início do século XIX, tais direitos de índole liberal podem também ser chamados de direitos negativos para o Estado, e são direitos civis e políticos positivos para nós, cidadãos. A segunda geração, século XIX e início do século XX, os direitos de segunda geração ou dimensão dizem respeito a uma prestação positiva do Estado. São direitos de igualdade. Tem o seu processo de constitucionalização iniciado na Constituição Mexicana de 1917 e de Weimar, 1919. Exigem, obviamente, uma prestação positiva do Estado. A terceira geração, nascidos no final do século XX, os direitos de índole coletiva e difusa, pertencentes a um grupo indeterminável de pessoas com foco na solidariedade e na fraternidade entre os povos. A quarta geração, para alguns autores, existe uma quarta dimensão de direitos fundamentais que diria um respeito à proteção, ao patrimônio biológico e genético dos indivíduos diante dos avanços das pesquisas da engenharia genética, como células-tronco, manipulação de genes, o aborto, a eutanásia, etc. A quinta geração, uma quinta dimensão, é ventilada por Paulo Bonavitz como sendo o direito à paz e à fraternidade entre os povos, o que estaria classificado pelo jurista francês e tcheco, Karel Vazak, o criador das gerações de direitos, a teoria, como direito de terceira dimensão, mas que para o jurista brasileiro mereceria uma classificação autônoma. Ok? Gente, obrigado e até a próxima!